E aí galera de São Luís do Maranhão, sexta-feira, 18 horas, na Rua Portugal, no lindo centro histórico de São Luís, vai ter um comício enorme com o time de Lula no Maranhão. Flávio Dino, Fernando Haddad, eu vou estar lá e toda a galera que quer fazer o Brasil feliz de novo. 18 horas, sexta-feira, Rua Portugal, em São Luís do Maranhão. A gente se vê!